Oi meus amores, mostrando pra vocês aqui o fogão da sogra, ela comprou o fogão e a gente tá aqui inaugurando Tô aqui fazendo uma bistaquinha, o cheiro tá maravilhoso gente E uma, tô refogando aqui o tempero, que eu vou fazer uma abóbora com quiabo Pro almoço de hoje, gente, é um vídeo rápido, é só mesmo pra mostrar a novidade O meu a gente ainda vai construir, mas por enquanto a gente tá usando aqui da vizinha, da sogra da vizinha Gente, é maravilhoso esse fogão, é além de bonito, é muito bom Esquenta bem, é uma ótima opção pra quem quer economizar o gás E é pequeno, né, ele cabe em qualquer espaço, é portátil, se não quiser tirar, deixar no lugar fixo, não precisa Pode tirar, movimentar, né E é isso gente, é somente pra mostrar pra vocês a novidade, em breve, espero eu que teremos o nosso, né E aí eu vou mostrar tudinho pra vocês, construindo desde o início Um beijo grande, até o próximo vídeo, se Deus quiser Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau